Música Ele dirigiu três longas metragens, Neto perde sua alma, Brizola, Tempos de Luta e recentemente Neto e o Domador de Cavalos. É roteirista de mais de 15 filmes, entre eles o premiado Anaí de Las Misiones. É um dos grandes nomes da literatura do Estado, com sete romances publicados em mais de dez países, no Autografando, o escritor e cineasta Tabajara Ruz. Tudo bem, Tabajara? Tudo bem. Obrigada por receber o Autografando. Imagina, eu é que agradeço a visita de vocês. Ah, gente, que agradece. Tabajara, tu morava no Chile quando ocorreu o golpe do Pinochet, né? Como que foi esse período para você? Ah, foi um período de, vamos dizer, más lembranças. Imagina, um golpe de Estado violento, foi um massacre muito grande nos primeiros dias do golpe. Eu era, enfim, era um jovem exilado brasileiro, vivendo com um grupo de outros brasileiros lá. E ficamos uma longa temporada, umas três, quatro semanas, no meio de uma guerra civil. E os militares chilenos diziam que, irmãos, chilenos, esta guerra não é contra os chilenos, é contra os estrangeiros. Então, nós éramos um alvo lá, foi um período bem complicado. E aí, a partir daí, tu foi para onde? Para onde que tu teve que ir? Então, depois eu acabei, me refugiei na Embaixada da Argentina. Fiquei lá, quase que uns seis meses na Embaixada da Argentina. Dali fui para a Europa, fui para a Dinamarca. Lá tu ficou um bom tempo também, né? Porque, na verdade, antes fui para a Argentina, da Embaixada da Argentina, fui para a Argentina. Fiquei um ano em Buenos Aires. Aí veio o golpe contra a Isabelita Perón. Perón. E aí eu fui para a Europa. E o primeiro país que me aceitou como exilado foi a Dinamarca. Aí eu morei na Dinamarca. Na Dinamarca terminei meus estudos. Fez arquitetura. Fez arquitetura. Estudei cinema também lá. Fez cinema e concluí arquitetura. Foram quantos anos lá? Na Dinamarca foram cinco anos, mais ou menos. Cinco anos. E lá tu concluí o teu primeiro livro também? Lá eu escrevi, concluí, de fato, concluí o meu primeiro livro, que é A Região Submersa, que é um livro, um romance policial. E quanto de Dinamarca tem nele? Muito ou não? Não. Na verdade, de Dinamarca tem pouco. Mas no meu livro seguinte, O Amor de Pedro por João, tem mais da Dinamarca. O Amor de Pedro por João conta a história dos exilados. Conta a história do Chile, a história da Argentina e a história do pessoal que chegou na Dinamarca. Esse livro conta isso. E nessa trajetória toda, tu teve alguns livros perdidos pelo meio do caminho, não teve? Na verdade, um livro, o primeiro livro que eu estava escrevendo, talvez eu acho até que foi bom para a literatura. No Chile, eu morava em Valparaíso e no dia do golpe eu estava em Santiago do Chile. E aí não teve como retornar. Não teve como voltar, evidentemente, não teve como voltar. E tudo que eu tinha lá foi perdido. E na verdade foi a segunda vez que eu perdi tudo na minha vida. Primeira vez foi aqui em Porto Alegre, que eu tive que sair de casa pela janela, com a polícia chegando e perdi tudo, inclusive coisas que eu estava escrevendo. Eu era um jovem estudante de arquitetura, mas queria escrever. E depois no Chile, que eu perdi um livro inteiro, praticamente um livro inteiro. Mas tu não sentiu por o livro que tu disse que... Não, eu senti, eu senti, mas a gente nunca recupera, nunca escreve igual. Tentei... Na verdade, O Amor de Pedro por João é o mais parecido, é o livro mais parecido com o livro que eu perdi. É só que tem outras vivências, é o meu livro mais pessoal, assim, do ponto de vista autobiográfico. Tá, mas era por que arquitetura? E tu sempre foi muito ligado, desde cedo, à literatura, não é? Não, é verdade. Mas, não sei, talvez os preconceitos da minha época, né, quando eu era jovem. Eu queria fazer letras, mas letras eram só para mulheres. Ah, sim. Então eu tinha que fazer algo que fosse mais... Mesmo na Dinamarca? Não, aí isso não... Só que no Rio Grande. Sim, quando tu foi concluir lá. E eu gostava, na verdade, a arquitetura, eu tinha uma atração pela arquitetura, eu sei desenhar. Eu tenho o dom, eu gosto de desenhar. E, então, foi um caminho mais ou menos intermediário entre o que eu queria fazer, que era a escola de letras, mas que era só para moças, e a arquitetura, que também era uma coisa um tanto delicada. Mas, enfim, sobrevivi, acabei virando escritor depois. Mas e a arquitetura chegou a contribuir para ti, de alguma forma, no cinema, na literatura mesmo? A arquitetura, eu tive bons professores, e a arquitetura, ela é uma ciência, é uma arte. Ela faz a pessoa pensar em três dimensões. Ela faz pensar o espaço, que isso é muito útil no cinema, se apropriar do espaço. Dizem que a arquitetura é uma escultura, uma escultura onde as pessoas circulam. Então, isso, com certeza, me ajudou muito. Estudamos, em arquitetura, muita história, história da arte, principalmente, estética, todos os conceitos de estética que estão lá. A escola de arquitetura da URGS, aqui do Porto Alegre, para mim, foi uma grande escola, me ensinou muito. Eu trabalhei como arquiteto, trabalhei como arquiteto em São Tomé e Príncipe, na África. Trabalhei lá, quase dois anos, fui para lá, trabalhei, fiz muita coisa lá, fiz escolas, fiz um aeroporto, fiz hospitais, fiz coisas desse tipo assim. Mas, aí, escrevi o meu primeiro livro, A Região Submersa. E era o lado que eu queria, eu queria esse tipo de coisa, eu queria literatura e cinema. Tanto que eu fui para Portugal, quando eu voltei de São Tomé e Príncipe, eu fiquei em Lisboa. Ainda não tinha saído da Anistia, não podia voltar para o Brasil. Fiquei em Lisboa, e aí comecei em Lisboa, onde tinha saído o meu livro, A Região Submersa. Então, era um livro de um jovem escrito, fez sucesso. Que tu publicou lá, primeiro, né? Publiquei em Portugal, em Lisboa, primeiro, na Editora Bertrand. Foi um livro que fez sucesso, aconteceu o livro, todo mundo lia, todo mundo gostava, A Região Submersa. Foi publicado aqui pela Record. E agora, o mês que vem, eu vou lançar o segundo livro da série do Detetive, que estreou nesse meu primeiro livro, né? Que é o... Trinta anos atrás, Detetive Cid Espigão. E agora vem o segundo livro dele, que vai sair agora, daqui uns trinta, quarenta dias, que se chama O Detetive Sentimental. Que é a segunda aventura do Detetive Cid Espigão. Tu começou a escrever cedo, né? Só publicar mais tarde, mas antes disso, você já tinha escrito... Eu acho que sim, ó. Eu acho que sim. Acho que escrevi... Eu era adolescente, escrevia. Eu era adolescente, escrevia. E com a minha turma aqui, na faculdade, aqui em Porto Alegre, que eu era da faculdade de arquitetura, mas eu convivia com o pessoal de letras e de jornalismo. Então, o assunto principal era sempre literatura. Então, eu convivia com isso e escrevia nessa época e tal. Mas só realmente comecei a escrever e publicar, eu... Com quarenta anos, praticamente. Não, quarenta anos não, um pouco menos. Trinta e cinco. Com trinta e cinco anos que eu publiquei meu primeiro livro. Em Portugal. Em Portugal. Em Portugal. Agora a gente vai para o intervalo e volta em seguida. Abajara, tu dizes que o Continente foi um livro muito significativo na tua vida, é isso? É verdade, sim. Em que sentido? O Continente, porque o Continente, primeiro pelo fato de ser uma obra literária extraordinária, quando eu li, ele era... a arquitetura do livro era extremamente moderna, ele era feito em vários blocos, era muito complexa, e ao mesmo tempo fácil de entender, ela falava de coisas muito próximas da gente, com um estilo, uma postura universal. Na verdade, universal é assim, mas na verdade, internacional. Eu me lembro que na época, era muito forte a literatura norte-americana aqui no Brasil, é assim... É assim...